Quero aprender como fazer a cópia do cartão-chave do Fluence. E aí, Nando? É muito caro? É verdade que custa R$ 1.400, R$ 2.000 para fazer a cópia desse cartão? O que eu preciso? Como é que faz? Eu consigo fazer em casa? Sim, galera, você consegue fazer em casa e eu vou ensinar vocês o passo a passo e não custa tudo isso, mas nem metade, nem um quarto disso, tá bom, galera? Então já deixa o like aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que esse vídeo aqui, galera, vale ouro, não custa nem um terço disso aí que eu falei no vídeo, pessoal. Custa muito menos, você mesmo consegue fazer, você só vai precisar de algumas coisas como um notebook, uma chave cópia virgem, tá bom? E também isso aqui, galera, ó, esse cabo aqui que é o Renolink. Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo, você vai lá, vai fazer a compra desses itens, tá bom? Lembrando que é de sua responsabilidade, não me responsabilizo por nenhum procedimento. Esse cabo aqui, galera, é praticamente obrigatório, eu diria obrigatório, quem mexe em carros da Renault, porque você consegue fazer coisas bem legais com ele, inclusive copiar o cartão. Esse aqui original, ó, tá bom? Botãozinho cinza, tá bom? Bem levinho. Esse aqui parece um pouquinho mais pesado, talvez seja por causa da lâmina, que ela ainda não tá desenhada, né? Então tem o botãozinho preto, tá bom? Olha aqui, ó, não tem a logo. Olha só como é que vem, vem a lâmina lisa, aí você manda um chaveiro fazer a cópia, ele vai conseguir fazer, tá? E também, o que eu gostei aqui já vem até com a bateria. Isso vai facilitar muito a nossa vida, beleza? Galera, junto com o kit, né, vem aqui o adesivinho separado, vem o cabo e vem o CD com o Renolink, tá bom? Não baixa aí pela internet, usa esse aqui. Esse aqui de hoje é um versão 1.99. Não vou mostrar pra vocês como instalar o software, porque o intuito desse vídeo é apenas mostrar qual é o passo a passo do Renolink, tá bom? Pode ser que se você tem alguma dificuldade, lá na frente eu ensine. Embora no vídeo tem lá todos os arquivos que você precise, o passo a passo que é bem simples, você só precisa arrastar um arquivo lá e colocar na pasta raiz pra poder fazer funcionar. Vamos então para o passo a passo. É bem simples, mas você tem que seguir uma ordem aqui pra não ficar se matando aí. E não pule o vídeo, que segura a ansiedade aí. Antes de mais nada, é importante que você tenha a chave original aí no banco do passageiro. Não coloca no slot, beleza? Ainda não. E a cópia ou a chave virgem aí do lado também, sem colocar no slot. Então vamos clicar aqui primeiramente, nesse botãozinho aqui no menu de cima, escrito extra, né, nesse menu superior aqui. E agora você vai clicar em Case, beleza? Pronto. Agora vamos selecionar a UCH correta aí pra poder fazer o aprendizado. Seleciona essa daqui, tá bom? Vocês estão vendo na tela aí, UCH, Megane, 3, Fluency, Learning, blá, 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 case aqui. Você vai clicar em Red Pin, deixa ele ler aqui. Agora presta atenção, você vai colocar o seu cartão novo ou o seu cartão virgem no slot e vai clicar em Connect, tá bom? Cliquei em Connect. Essa etapa, galera, é a etapa que ele vai ler o cartão pra fazer o, digamos assim, paramento, pra ele gravar o código do PIN do cartão no seu carro, tá bom? Então ele vai ler aqui, ele vai aparecer aqui onde tá esse KID, tá vendo? Aí você vai clicar nele e você vai clicar em Learn K barra card aqui, ó. Muito bem. Aí você vai tirar o cartão, você vai colocar o próximo, ele vai aparecer ali. Você clica aqui e você clica novamente em Learn K, tá? Então ali vai gravar a segunda chave. Tira do slot e pronto. No meu caso eu tô fazendo três, então cliquei aqui, selecionei todos, cliquei em Learn e cliquei em Validar, beleza? Feito isso, você pode desconectar, pode fechar e prontinho. Tá tudo gravado, já estará funcionando. Galera, três chaves. Claro que há sempre aquela dúvida, né? Pô, Nando, é possível gravar, né? Vocês viram aí ao longo do vídeo, né? Mensagem, eu falando. Se era possível gravar a chave já programada. Sim, pessoal, é possível. Você só vai fazer o pareamento, né? Você vai vincular a chave no teu carro. Por isso que não dá pra programar a chave. Você programa o carro, beleza? Então assim, você pode programar uma, duas, três, quatro, um monte. Tá bom? Você que tá começando a fazer chave aí, quer aprender como é que faz do Fluence, ou então você quer fazer pra você mesmo, tá aí. Então eu tenho aqui hoje três chaves. Eu só preciso de duas. Então, essa outra chave aqui vai pra algum colega aí do grupo, do clube aí que precisar. Vem aqui em casa, a gente marca a agenda e faz a programação aí, beleza? Nando, você faz esse serviço e quanto você cobra? Bom, galera, manda mensagem pra mim no e-mail que tá aí embaixo aí, ó. Parceria nandofonseca.gmail.com E nesse e-mail, galera, manda lá mensagem, fala qual é o ano do seu carro, modelo, tudo direitinho, tá bom? Vem aqui, faça um precinho legal, porque eu tenho aqui o cabo. Eu tenho uma cópia, mas depois você também pode vir com a sua chave virgem ou uma outra chave que você comprar aí, tá bom, galera? Então, só trazer pra mim, conversa comigo, a gente conversa, troca um WhatsApp lá depois, a gente agenda direitinho, bonitinho, pra você ter a sua chave cópia, que é muito comum a galera aí perder essa chave. Esquece, estacionamento, compra o carro com uma chave só e aí, pra não perder o valor, né, galera? Porque é um receio muito grande. Há vários mitos, né, que não grava a chave já gravada, que só grava chave verde. Não, galera, é mito, tá? A diferença é que você não vai ter o logo, tá? Se você encontrar um logo, você me avisa. Deixa aí o link na descrição, que aí eu passo pra galera comprar se for um precinho acessível, tá? Gostou desse vídeo? Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu pedi lá no começo, hein? Deixa o gostei aí, deixa o like, dúvidas deixa nas mensagens. Estamos indo para 14 mil inscritos. Como eu disse, não tem como responder todo mundo mais. Eu tenho meu trabalho, além disso aqui. Isso aqui eu uso como hobby e pra ensinar você aí do outro lado aí do celular, do computador, tá bom, pessoal? Então, se inscreve aí, se possível seja membro do canal. Se você for membro, com certeza eu vou responder você. Eu não deixo ninguém falando, são apenas R$7,99. E aí sim você vai conseguir falar comigo, porque é um número reduzido de pessoas e assim você estará me ajudando para isso, pra comprar equipamentos, comprar cartões e testar aí também pra vocês. Agradecimento especial ao grupo V10, que é um grupo que eu criei exclusivo para membros, que fizeram lá uma vaquinha pra mandar pra mim o cabo e o cartão. Então, muito obrigado a cada membro aí, cada um de vocês, de coração. Se não fossem vocês, não teria esse vídeo. E vocês aí aprenderam também, vocês queriam saber como é que faz. Meu carro é o laboratório, deu certo, tô ensinando vocês e todo o resto do planeta aí que assistiu esse vídeo. Beleza? Muito obrigado e até a próxima!